Olá, boa noite. Mudança de cardápio. Com alta no preço da cesta básica, consumidores da capital buscam alternativas de alimentos. Lançado o programa de estímulo à produtividade de pequenas e médias empresas. Bancários voltam ao trabalho após 31 dias em greve. Universidades estudam medidas para diminuir a queda no número de matrículas do ensino superior. E a Blitz educativa do Procon, que ensina futuros consumidores a brigar pelos seus direitos. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Como alto custo da cesta básica em Porto Alegre, que voltou a ser a mais cara do país em setembro, os consumidores estão buscando alternativas para encontrar o menor preço. Um dos pontos mais tradicionais e populares da capital, o mercado público, é conhecido pela variedade de frutas, verduras e especiarias a preços mais em conta. Todos os dias, centenas de pessoas vão ao local em busca do bom e do barato. Ainda mais agora, em que a cesta básica de Porto Alegre, depois de quase um ano, volta a ser a mais cara do país. Ah, sempre pesquisando. Através da pesquisa, aí a gente consegue ir trocar, substituir algum produto por outro. A banana e o tomate foram os principais responsáveis para a elevação total da cesta básica, que custa cerca de 477 reais. Nós tivemos ainda a alta do feijão, né, que vinha subindo, mas ele desacelerou um pouco. Nós temos a alta do café, da manteiga, do pão. Então, a maior parte dos produtos ainda continuam pressionados. E essa alta, ela acaba atingindo justamente a população de menor renda, já que o peso da alimentação no orçamento é proporcionalmente maior. Para levar para casa todos os alimentos necessários, o trabalhador porto-alegrense vai comprometer quase 60% do salário mínimo líquido, que hoje é de 880 reais. O jeito é ter jogo de cintura, como tem a dona Maria de Norá. Tem que saber organizar a sua cozinha, seus gastos. Isso é o jeito, né? Esta contadora faz uma verdadeira maratona em busca do preço baixo. Eu vou procurando, né? Olho o preço no mercadinho perto de casa, olho a propaganda na televisão, depois vou, converso com algum conhecido que ouviu falar que tem promoção não sei aonde, e normalmente os mercados de bairros mais distantes, que são mais baratos. Segundo os cálculos do Diese, para adquirir todos os produtos da cesta básica, o cidadão assalariado teve que trabalhar quase uma hora a mais no mês de setembro em relação ao mês de agosto, atingindo uma jornada de 119 horas e 25 minutos. Para Roberto, esse é o único jeito. Ou você trabalha mais ou você aceita que não tem jeito. E aceitar que não tem jeito é se entregar. E os bancários voltaram hoje ao trabalho após 31 dias em greve. Depois da greve mais longa dos últimos anos, hora de retirar os cartazes. As agências reabriram às 10 horas da manhã com filas. Gente que se sentiu prejudicada pela paralisação chegou cedo nos bancos. Já há mais de 20 dias com os documentos liberados para poder retirar os atrasados do INSS e não conseguia. Então vamos ver se hoje, dando encaminhamento aos documentos, eu consigo rever esse dinheiro que está trancado aí dentro. Dona Tereza ficou 31 dias apreensiva. Teve medo de pagar juros para manter as joias penhoradas. Preocupadíssima. Não só eu. Está cheio lá. Lá no penhor, está cheio de gente. Até terça-feira vão dar sexta, que é hoje. Sábado, domingo, segunda e terça. Sem juros. A agência central do Banco Sul funcionou todos os dias na greve. E por isso hoje teve movimento normal. Muitos apoiaram a paralisação dos bancários. Acho que eles têm direito de fazer greve. Só que eu acho também que a população não pode pagar por isso. Nós já pagamos por tantas coisas e ainda pagar mais uma greve. Alguém tem que achar uma solução para os dois lados, tanto para a população quanto para os bancários. Ao contrário das outras greves em que os bancários precisaram compensar os dias parados, nesta não vai haver desconto nos salários. Por isso, o horário das agências segue normal. A decisão de encerrar o movimento foi tomada em assembleia ontem à noite. Os bancários conseguiram aumentar a proposta inicial de reajuste de 6,5% para 8%. Também garantiram abono de 3.500 reais, 15% de aumento no vale alimentação e 10% no vale refeição e auxílio creche. O sindicato dos bancários diz que esta foi a greve mais difícil, mas também a mais vitoriosa dos últimos tempos. Com certeza, foi uma greve histórica e heroica. E a maior não só pelo seu tamanho, que foi uma adesão muito grande, mas também pela duração dos últimos anos a maior. E a categoria volta hoje de cabeça erguida, certa de que cumpriu o seu dever, que fez uma luta justa e que saiu vitoriosa. Dentro do limite, logicamente, dessa conjuntura. Além disso, os bancários já têm garantido aumento de 1% acima da inflação no ano que vem. A ameaça ao trabalhador. Após a inspeção, o Ministério Público do Trabalho interditou o frigorífico Pampeano de Ulha Negra, no sul do estado. Foi identificado risco grave e iminente de acidentes e doenças ocupacionais. Além de máquinas e equipamentos, atividades de movimentação de cargas, também representavam o perigo de lesões em membros superiores e na coluna do empregado. Para voltar a funcionar, o frigorífico precisa corrigir os problemas. Até lá, os mais de 1.600 funcionários devem receber os salários normalmente. O programa Brasil Mais Produtivo foi aberto oficialmente nesta sexta-feira, na sede da Fiergs, em Porto Alegre. A iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio tem como objetivo aumentar a produtividade de pequenas e médias empresas. O programa é uma consultoria para indústrias de pequeno e médio porte e busca, com ferramentas administrativas, melhorar a produtividade. Lançado nacionalmente em abril, o Rio Grande do Sul já tem 41 empresas participantes e outras 222 cadastradas. São 330 vagas destinadas ao estado. No Brasil, são 3 mil vagas para o programa. Nós temos experiências em outros estados que aumentou a produtividade em até 80%. A média daqueles lugares onde já foram concluídos o processo é de aumento de produtividade de 50%. O programa é voltado para indústrias com até 200 funcionários. As empresas recebem dois consultores do Senai que fazem um diagnóstico e, em três meses, apresentam um plano de ação. As inscrições ao programa podem ser feitas na página do Ministério da Indústria, Comércio e Exterior e Serviços na internet. O Ministério da Justiça e os estados brasileiros devem apresentar até novembro o início de um plano nacional de enfrentamento à violência e à criminalidade. O ministro Alexandre de Moraes esteve no encontro do Colégio Nacional de Secretários da Segurança Pública, que terminou hoje em Gramado, na Serra Gaúcha. O ministro da Justiça foi agramado para ouvir representações oficiais da segurança pública da maior parte dos estados brasileiros. Ele descarta a criação de uma nova pasta, afirmando que a competência deve ser do Ministério da Justiça, mas se comprometeu com um plano para o país, incluindo o aumento do efetivo da Força Nacional e ações conjuntas em três eixos. Não é possível conviver com mais de 50 mil homicídios por ano, com uma violência doméstica que gera grande parcela desses homicídios, no caso os feminicídios, e com as fronteiras abertas como estão. Esses três pontos são nossas prioridades. Tanto que agora, na metade do mês de novembro, nós vamos fazer a primeira reunião do Coniçu, dos países do Coniçu, em relação a tráfico de armas e tráfico de drogas. Já o secretário César Schirmer garantiu que a situação do Rio Grande do Sul terá pauta específica no Ministério. Marquei já com o ministro em 15 dias, nós vamos à Brasília, e obviamente que não quis, pela emergência, conversar com ele sobre assuntos específicos, e nem fazer pedidos específicos, mas sentir de parte do ministro a compreensão da realidade difícil que vive o Rio Grande, e da necessidade de agirmos juntos, governo federal, governo estadual, no sentido de superar e enfrentar a delinquência, o crime, a criminalidade e a violência no Rio Grande do Sul. Embaixador francês no Brasil manifesta interesse em investir no Rio Grande do Sul. Lohan Billy foi recebido com honras militares no Palácio Piratini. Em reunião hoje com o governador José Ivo Sartori, ele destacou a concessão do aeroporto Salgado Filho como uma das parcerias que podem ser estabelecidas entre França e Rio Grande do Sul. As áreas de educação, cultura e desenvolvimento, assim como os setores de inovação e tecnologia, também estiveram na pauta do encontro. O fim de semana será de tempo parcialmente nublado na região metropolitana. As nuvens aparecem mais na manhã de sábado em Porto Alegre. Já no domingo, o sol predomina. As temperaturas não sobem muito, máxima de 22 graus. A nebulosidade deve ser menor em Novo Hamburgo, onde o sol predomina e os termômetros amanhã marcam 23 graus. No litoral norte, o tempo fica ensolarado na maior parte do fim de semana. E as temperaturas seguem a menas, mínima de 15 e máxima de 22 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a Blitz Educativa do Procon para ensinar direito do consumidor às crianças. E depois do intervalo, universidades buscam formas para reverter a queda no número de matrículas. Nós já voltamos. O fim de semana começa com tempo instável na região da campanha. Pode chover fraco entre a madrugada e a manhã de sábado. Depois, o tempo firma. Máxima de 20 graus em Bagé. Em Pelotas, deve chover um pouco mais no sábado. Mas logo as nuvens se afastam e o sol volta a brilhar. Pode fazer frio pela manhã, com mínimas na casa dos 9 graus. No litoral sul, chuva no sábado de manhã e tempo firme a partir da tarde. Os termômetros variam entre 8 e 19 graus em Rio Grande. Prevenção sobre rodas. Jovens de 15 a 29 anos do bairro Restinga, na zona sul de Porto Alegre, fizeram gratuitamente testes para detectar a presença do vírus HIV. Os exames foram realizados na unidade móvel do projeto Fique Sabendo. Promovida em parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para Infância e Juventude, a ação pretende reduzir os casos de AIDS nas capitais brasileiras com maior incidência da doença. A próxima parada do projeto é no Monumento ao Expedicionário do Parque da Redenção, neste domingo, das 4 da tarde às 8 da noite. O Brasil precisa de um plano de financiamento que garanta de maneira estável e permanente o acesso à universidade. A opinião é de gestores de instituições privadas de ensino. O Censo da Educação Superior do país revela que, no ano passado, o número de matrículas de novos alunos diminuiu 6,1%. Foi a maior queda desde 2009. Neste cursinho pré-vestibular da capital, centenas de jovens estão se preparando para ingressar na universidade. Eles estão na contramão das estatísticas, que mostram uma queda de 6% na entrada de estudantes no ensino superior brasileiro, em 2015, em relação a 2014. A redução mais acentuada foi na rede privada, 7%, conforme o Censo da Educação Superior. Um estudo realizado pelo Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, com 18 instituições, mostrou que, este ano, a realidade no Estado ainda continua ruim. Quase a metade das universidades pesquisadas registrou uma queda superior a 10% no número de alunos. A crise econômica e financeira dos últimos dois anos, e principalmente a redução de recursos do FIES, financiamento estudantil do governo federal, foram os principais motivos na avaliação do SINEP. Quem, uma vez, interrompe um curso, ou não se matricula, ou tem que aguardar para ver como é que fica, não se resolve isso de um ano para o outro. Eu acho que o país não tinha o direito de produzir essa decepção. Nós temos que, de uma vez por todas, ter, consumar um projeto bem discutido, definir uma verba que vá se destinar para esse programa, e aí garantir. Na rede pública do país, a diminuição foi de aproximadamente 3% de alunos de 2014 para 2015, segundo o censo. Ainda assim, as universidades públicas continuam sendo a primeira opção dos estudantes. Além da qualidade, a gratuidade do ensino é a principal motivação. Ariadne quer cursar fisioterapia na URGS. Para estudar numa faculdade privada, só se for com financiamento. Para várias das pessoas é a única opção, né? São poucas vagas nas URGS nos cursos, mas concorridas não são tantas vagas. Para tantos estudantes, tanta gente que está querendo entrar na faculdade. Então, com certeza, é uma coisa que prejudica bastante, né? Nicolas quer ser historiador e, pelos mesmos motivos, também vai prestar vestibular para a Universidade Federal. Já é meu terceiro ano tentando História. Sim. É bem complicado passar na URGS, assim, é muito difícil. E a educação no Brasil é muito cara, né? A verdade é que é muito cara. É difícil de tu conseguir uma educação de qualidade por um preço acessível. Então, eu acho que o plano A acaba se tornando um plano único para muitas pessoas. No Brasil, 87% das instituições de educação superior são privadas e 12% são públicas, entre federais, estaduais e municipais. E uma das formas de acesso à universidade é o Exame Nacional do Ensino Médio. Neste ano, mais de 9 milhões de inscritos farão as provas no início de novembro. Para ajudar a resolver as questões do Enem, cursos preparatórios de Porto Alegre tiram os alunos da sala de aula e levam para o cinema. Estou. Apaixou quase, fui covarde. A aula de revisão e despertar da força mistura cinema, poesia, tirinhas e literatura. Pense comigo. Ou não, você já tem. O encontro, especial para os estudantes de escolas particulares conveniadas a uma rede de cursos preparatórios ao Enem e ao vestibular, busca nos elementos mais comuns aos jovens a motivação para a reta final de estudos. Há menos de um mês das provas do Enem, toda ajuda é bem-vinda. A ideia é resolver cada questão com calma, com paixão e pensar que na hora da prova, eles serão os mestres. O treinamento acabou, digamos, porque no médio, então eles teriam que ser mestres diante das provas. Então, como mestre, resolver cada questão com maestria. É um período de preparação intensa. Eu estudo de manhã, daí eu trabalho de tarde e daí de noite eu estudo. Eu estudo de manhã, faço balé clássico à tarde e de noite eu estudo e não só em semana, né, quando eu consigo. As provas do Enem acontecem nos dias 5 e 6 de novembro em todo o Brasil. Em nome da solidariedade, até amanhã a Sociedade Porto Alegrense de Auxílio aos Necessitados promove um feirão com produtos doados. Itens como roupas, calçados, acessórios, móveis e eletrodomésticos vão ser vendidos a preços simbólicos, a partir de R$ 1. A arrecadação será utilizada na compra de alimentos e remédios para pessoas carentes. Mais informações pelo telefone 3247-7400. A feira acontece na Avenida Nonoai, zona sul da capital. O norte gaúcho vai ter predomínio de sol neste final de semana. Na serra, a nebulosidade será maior no sábado e as temperaturas caem. Em Caxias do Sul, a máxima não passa dos 19 graus. Em Passo Fundo, previsão de tempo firme e temperaturas amenas. Faz 21 graus amanhã. No noroeste, o sol aparece entre poucas nuvens e os termômetros marcam de 7 a 22 graus em Ijuí. E veja depois do intervalo. A blitz educativa que ensina futuros consumidores a defenderem os seus direitos. É daqui a pouco. O fim de semana vai ser ensolarado no oeste gaúcho. Em Uruguaiana, tanto o sábado quanto o domingo terão céu limpo e temperaturas variando bastante. Amanhã, a máxima chega aos 24 graus. Mesma condição em São Borja, onde só começa a nublar no domingo à noite. E faz frio pela manhã. O sábado começa com mínima na casa dos 8 graus. Em Alegrete, o fim de semana também vai ser de muito sol e poucas nuvens. Os termômetros variam entre 7 e 23 graus. Vai até domingo em Porto Alegre, a Feira do Livro Infantil nos parques. A décima edição do evento ocorre no Parque Germânia e tem como padrinho o gaiteiro Renato Borghetti. O objetivo é aproximar as crianças carentes do mundo literário. Para isso, os visitantes também vão ser convidados a doar livros. A programação da feira inclui apresentações artísticas, atividades educativas e de recriação, que acontecem das 10 da manhã às 6 da tarde. O tempo segue firme no centro do estado neste fim de semana. No Vale do Rio Pardo, amanhã o céu fica parcialmente nublado. E as temperaturas não sobem muito. Em Santa Cruz do Sul, máxima de 22 graus. Os termômetros também não passam dos 22 em Santa Maria, que vai ter céu limpo durante todo o final de semana. Em Cachoeira do Sul, o sol predomina, mas não esquenta muito. Mínima de 10 e máxima de 21 graus. Formar consumidores conscientes desde a infância é o objetivo do projeto Fiscal Mirim, realizado pelo Procon Estadual. Hoje, com a ajuda do super-herói Proconito, alunos de uma escola da capital participaram de uma ação educativa em um supermercado. Olhos atentos na validade do produto. 13 de 12 de 2016. De bloquinho e caneta na mão, alunos da terceira série de uma escola estadual de Porto Alegre viveram um dia de fiscais do Procon. Eles anotaram preços, verificaram se as embalagens estavam em boas condições, analisaram os prazos de validade. Guilherme encontrou um problema em um dos produtos. Só dá para aparecer o um e o resto não dá para aparecer nada. Aí as pessoas têm que ver se a validade está na validade. Se elas não conseguirem ver, elas podem comprar um produto estragado. A mercadoria foi recolhida. E a turma também aprendeu o que fazer se encontrar alguma coisa fora do prazo de validade. O nosso estado possui um programa que se chama Programa de Olho na Validade. Então, eventualmente, um consumidor que encontra na gôndola um produto vencido, ele chega no gerente e ele pode pedir um produto novo no prazo correto de validade e levar para casa sem custo nenhum. Uma das lições é a obrigatoriedade de os preços dos produtos estarem fixados nas prateleiras. Além disso, é preciso ter a cada duas gôndolas uma máquina de leitura ótica para verificação dos valores. Quando tem preços diferentes, o consumidor sempre vai valer aquele preço mais barato, o valor mais baixo. Então, dependendo do preço que está na gôndola, no leitura ótica ou no caixa, o consumidor pode exigir o valor mais baixo. Os pequenos fiscais também distribuíram material sobre os direitos do consumidor. A ideia é que todo esse aprendizado seja transmitido para outras pessoas. Eu acredito que daqui para frente eles vão continuar fiscalizando cada vez mais. Eu até comentei ali que agora o próximo rancho os pais vão ter que levar juntos os fiscais porque eles são o futuro. Eu aprendi que tem que ver as validades, que tem que cuidar dos produtos que você vai consumir. O PROCON aceita pedidos de escolas para a realização de novas ações a fim de estimular a formação de pequenos consumidores conscientes. É isso aí. E nós voltamos com novas informações na segunda-feira. Você fica com as imagens da exposição Nossas Crianças, que está na sala JB Scalco, no Solar dos Câmaras, da Assembleia Legislativa. Ela vai até o dia 28 de outubro. A fotógrafa Rosane Bordachi retrata o convívio de crianças no serviço voluntário desenvolvido no Instituto Geração Tricolor. Uma boa noite para você, ótimo fim de semana e até segunda. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto